Ainda hoje o pastor lamenta a sua ausência na congregação Ao ver no banco um lugar vazio onde sempre estava ouvindo a pregação Ainda hoje o pastor me disse que estava triste ao te ver no mundo E suas lágrimas também provarão que ele por ti tem amor profundo Te lembra bem da casa do Senhor, do coral e banda e da mocidade Dos belos dias que você passou aqui conosco só deixou saudade Ainda hoje o pastor lamenta a sua imprudência e situação Seu proceder ficou tão diferente, esquecendo o Cristo e a salvação Ainda hoje o pastor te ama, com amor te chama, volte pra o Senhor Deixe agora o caminho incerto, vem ouvir de perto a voz do pastor Te lembra bem da casa do Senhor, do coral e banda e da mocidade Dos belos dias que você passou aqui conosco só deixou saudade